Quase 10 mil milhões de euros é quanto a gigante farmacêutica alemã, Bayer, vai pagar para encerrar os processos legais em que está envolvida por causa de um herbicida produzido pela subsidiária Monsanto. As milhares de ações judiciais decorriam em mais de 160 países, incluindo os Estados Unidos, e alegavam que o produto tinha provocado vários casos de cancro. A Monsanto desenvolveu o glifosato, um ingrediente principal do Roundup, na década de 70. Já no ano passado, um tribunal dos Estados Unidos deu razão ao homem na Califórnia que garantia que o herbicida lhe provocou um cancro. O indivíduo recebeu uma imunização de 80 milhões de dólares, mais de 70 milhões de euros.